Olá, meu nome é Ana Carolina, sou uma das autoras do livro Cunicultura, Didática e Prática na Criação de Coelho, que foi um livro que surgiu a partir da disciplina de Cunicultura para o curso de Exotecnia, onde eu e a professora fizemos um compilamento de todos os dados que nós tínhamos acerca do assunto, com a proposta de elaborar uma apostila para os alunos. No final, a nossa apostila ficou tão legal que nós resolvemos juntar mais dados ainda, um pouquinho mais, dar uma polida nela, colocar inclusive receitas de carne de coelho, que muitas pessoas não sabem como preparar, e lançamos então o nosso livro pela editora da FSE. Olá, meu nome é Geni Salete, eu sou a professora da disciplina de Cunicultura. A ideia do livro, como a Ana já falou, surgiu a partir das aulas da disciplina de Cunicultura, e como víamos que havia pouca literatura também no mercado sobre o assunto, nós resolvemos fazer esse livro numa linguagem simples, didática, que favorece tanto aos alunos quanto aos produtores ou criadores que vêm ao laboratório comprar coelhos. E como a Ana falou, muitas pessoas não sabem como preparar a carne de coelho, então, devido a isso, também nós juntamos ao final do livro algumas receitas, o que facilita então para a divulgação da Cunicultura. A partir disso, então, nós estamos convidando a todos que têm interesse nesse assunto a participar da Feira do Livro de Santa Maria, onde o nosso livro será um dos lançados, então, pela editora da UFSE.